Este vídeo tem o apoio da Casa da Boia. Salve amigos, eu sou Marcos Vinicius Schua e bem-vindos ao vídeo número 23 do Curtas. E não deixe de se inscrever no canal, temos muitas histórias para contar. De Palácio de Exposições a Palácio do Governo e hoje o Museu de Tecnologia, vamos a primeira parte da história do Palácio das Indústrias. Em setembro de 1910, o Correio Paulistano dava a seguinte notícia. O Dr. Pádua Salles, secretário de Agricultura, tenciona, logo que estiverem terminadas as obras de saneamento e embelezamento da Varda do Carmo, mandar construir, no ponto mais conveniente daquele local, um edifício destinado à exposição permanente das nossas riquezas, especialmente na parte industrial e agrícola. E para criar esse edifício, ele chamou o arquiteto Domiziano Rossi, sócio de Ramos de Azevedo e co-criador do Teatro Municipal, e que já estava quase pronto nessa época. Como vimos no vídeo sobre o Parque Dom Pedro II, o projeto já estava pronto quando José F. Bubá deu a ideia de fazer o Parque da Varda do Carmo, dando total aval à construção do prédio. Com o projeto aprovado, aconteceu a cerimônia de leitura da ata de assentamento da Pedra Fundamental, em 30 de maio de 1911, e o Correio Paulistano descreve assim a pedra. Uma pedra lavrada contendo um cofre, no qual foram depositados esta ata, moedas correntes do país e exemplares de jornais diários da capital. E o projeto foi financiado pelas quatro maiores empresas ferroviárias da época, a Estrada de Ferro Sorocabana, a Companhia Mugiana, a São Paulo Highway Company e a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. E com a obra já com alguns galpões concluídos, foi oferecida a alguns artistas a possibilidade de usar os galpões do palácio como seus ateliês. Artistas como Nicola Rolo, que fez as esculturas do próprio palácio, Victor Bercheret, que na época fez a primeira maquete do Monumento das Bandeiras, e Adrian von Emelen, que criou as esculturas da Igreja de São Bento, só para citar alguns. E em 30 de setembro de 1917, mesmo com apenas o térreo concluído, já teve a sua primeira exposição, a Exposição Industrial da Cidade de São Paulo, onde várias empresas divulgaram seus produtos. E ainda, antes da obra concluída, teve a exposição das maquetes do Monumento à Independência, que contamos em detalhes em vídeo anterior. Mas, finalmente, em 29 de abril de 1924, aconteceu a inauguração oficial do Palácio das Indústrias, com a presença das autoridades que, após os seus discursos de praxe, todos depois percorreram o grande edifício, detendo-se numa das salas internas, onde foi servida champanhe. E, no mesmo ano de 1924, já recebeu a sua primeira filha de automóveis, mas com um diferencial sobre todas as outras. No recinto de exposições, o público apreciou ontem a montagem de um Ford em 10 minutos, o que valeu por uma interessante e admirável curiosidade. E várias feiras e exposições ocorreram nas décadas seguintes, mas o mercado evoluiu e o Palácio deixou de ser o grande centro das feiras. Mas isso eu conto no próximo vídeo. Se gostou dessa história ou não, ou quer acrescentar algo a ela, deixe sua opinião nos comentários. E se puder ajudar esse canal, vai ajudar muito a manter esse projeto vivo. E a todos vocês que já me ajudam, eu agradeço de coração. E um agradecimento especial à Casa da Boia, pelo apoio a este vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo. E aí Legenda Adriana Zanotto